Hoje a minha notícia é um dos assuntos favoritos do Vitorino. Ah, meu Deus. Liberdade de imprensa. Em homenagem a ele, eu trouxe essa notícia que eu busquei no site da Deutsche Welle, que é um site da imprensa alemã, que traz o ranking, que é feito pela organização não governamental Repórter Sem Fronteiras. Uma organização premiada, inclusive, pelo Parlamento Europeu. Essa organização faz anualmente o ranking dos países, em termos de liberdade de imprensa. E o Brasil subiu 18 posições nesse ranking na edição de 2023, porque, segundo o Arthur Romeu, que é o diretor para a América Latina da Repórter Sem Fronteiras, por um retorno da normalidade nas relações entre governo e imprensa, a partir do fim do mandato de Bolsonaro, que teve como marca registrada ser um governo associado à promoção da desinformação, da violência nas redes contra a imprensa e uma tentativa sistemática de descredibilizar, difamar e gerar desconfiança sobre o trabalho da imprensa no Brasil. Aliás, vocês viram isso acontecer agorinha, né? E ele também agrega que, durante o processo eleitoral, no ano passado, 3,3 milhões de mensagens de ofensa e intimidação contra jornalistas e veículos de comunicação foram propagadas. Uma ofensa a cada três segundos. E esses ataques foram empreendidos principalmente por apoiadores do Bolsonaro, quando não por ele próprio, e tinham como alvo majoritário mulheres jornalistas. Então, além de atacar a imprensa, também eles têm preferência por atacar mulheres. E ele ainda agrega que os ataques a jornalistas no Brasil cresceram 23% em 2022, na comparação com 2021, claro, provavelmente decorrente do processo eleitoral, e que a entidade identificou o envolvimento de membros da família Bolsonaro em 41,6% desses casos. Então, essa notícia é muito interessante porque ela realmente desmantela todo esse discurso de que nós estamos numa ditadura, que a grande mídia está sempre mentindo, que o governo quer calar você, quer impedir que você tenha notícias. Tudo isso uma grande mentira, na verdade um espelho da realidade que eles próprios tentaram impor durante o governo Bolsonaro, infelizmente não conseguiram. O Brasil melhorou um pouquinho, mas ainda está longe de ser um país com uma boa liberdade de imprensa, segundo essa própria organização. É uma situação ainda problemática. À frente do Brasil estão Uruguai, Estados Unidos, Argentina e Costa Rica. Então, ainda temos que aprimorar, mas já deu uma melhorada. Um dos dados que eu dei não é do Repórter Sem Fronteira, é da Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que deve ser de esquerda também, né? Foi ela que identificou os membros da família Bolsonaro em 41,6% dos casos e registrou o aumento dos episódios graves. Mas eu quero falar de Cuba, então. O que a Repórter Sem Fronteira diz sobre Cuba? Ela é tão comunista, gente, que ela colocou a Cuba em último lugar na América Latina, disse Cuba, onde a censura foi retomada com força e onde a imprensa ainda é monopólio do Estado, mantém-se, como em 2022, último na região da América Latina. E a Venezuela em 159. Não sei dizer esse número assim ainda, né? Como é que se diz? Centoagésimo. Centoagésimo. A Venezuela está em 159. Então vocês podem comprovar que a Repórter Sem Fronteira, que inclusive foi premiada pelo Parlamento Europeu, que também não é de esquerda, está colocando Cuba e Venezuela lá embaixo no ranking. E não está dizendo que o Brasil está uma maravilha, não. Está dizendo apenas que o Brasil melhorou em relação a quando lançávamos. o que me incomoda.